Música O que você pode ceder? Ela gravou faz 25 anos 25 anos? Eu lembrei dela hoje, tá bom demais Sucesso no Brasil inteiro Ô meu cumpadre, ó, eu vou fazer o seguinte Nossa, aqui na cozinha da fazenda Você sabe que tem que virar nos oito Tá chegando uma cebola bonita aí Opa, aqui nós já temos que começar A fazenda sabe o que, Teodoro? Eu tô, eu tô meio, eu tô meio enroscado aqui, ó Você sabe que nós temos que prosar Enquanto não é proser Enquanto os calos eu tenho que Fazer esse trem aqui, mas eu vou aproveitar Eu já vou jogar aquele feijão Pro lado de cá e colocar uma salsinha nele Sim Né, os feijão fava aqui Que já tá no jeito Só que o trem tá quente, viu O trem tá quente Eu vou pôr aqui Vai que cai, hein Aí você vai ficar E vamos colocar já uma salsinha e uma cebolinha Aqui em cima dele Olha Vamos começar a dar os temperinhos aqui Nossa Finalmente, né O Teodoro Você pode montar O Teodoro, nós estamos na época de Natal Aham, é verdade Eita, mas você sabe que eu vou Você sabe que o Natal é a época de dar presente É verdade Aquela alegria Mas tem um outro lado do Natal Que a gente não vê Por exemplo, uma criança que não consegue ganhar um presente Porque o pai não tem dinheiro pra dar o presente E eu vou falar um texto aqui Que é o do Aldermar Paiva Muito bem dito esse texto Pelo meu compadre Saulo Laranjeira Através do personagem Que ele tem chamado Poeta João Macambira Ele é muito bom, hein Eu vou Antes de Chamar o meu compadre Silvio Oliveira Eu queria declamar esse poema Em homenagem ao Natal, né Bem lembrado E vamos pedir pro pessoal Que fazer um fundo musical pro irmão Beleza, vamos lá Vai lá Eu não gosto de Vansy, papai Noé Nem gosto desses hiparpé De vender ilusão pra burguesia Se os meninos mídias da cidade Soubesse do ódio que Vansy tem Da humildade Eles carcavam pedra na sua fantasia Vansy, talvez, nem se lembre mais Mas eu cresci muito depressa Me tornei rapaz Mas sem nunca esquecer Daquilo que se passou E eu escrevi pro seu meu bilhete Pedindo um presente A noite inteirinha Eu esperei contente Chegou o sol E só Vansy, papai Noé Não chegou Ainda muito pequeno Alegre com aquele presente Inocente desse caso Eu até pensei que o meu bilhete Com certo atraso Tinha chegado nas suas mãos Só no final do mês Um dia o meu pai chegou pra mim O meu pai cansado Trouxe um trenzinho Um trenzinho velho Empoeirado Que me deu com muita hesitação Fechou o zóio E barbuceou Toma meu filho É pra avancer Foi o papai Noé Quem te mandou Ah, eu limpei Bem limpadinho Aquele trenzinho Dei bastante Dei nele Bastante corda Ele partiu Deu uma volta Deu outra volta Deu muitas voltas Até papai sorriu E me abraçou Pela última vez O resto Eu só pude compreender A depois que o tempo passou A depois de grande A depois que eu passei Ver as coisas Com mais realidade Um dia o meu pai Chegou assim pra mim Num jeito meio seco Com o zóio Meio com medo E falou Meu filho Cadê aquele seu brinquedo E eu vou trocar ele Pro outro na cidade Ai, eu entreguei O meu trenzinho Pra ele quase Se assoluçar E como quem não quer Perder o mimo Que lhe deu a alguém Que lhe quer tão bem Eu me pus a chorar Pai O senhor vai levar O meu trenzinho O senhor vai trocar O meu trenzinho Pai Eu não quero Outro brinquedo Pai Eu quero meu trenzinho Por favor Pai Não leva meu trenzinho Embora Pai Meu trenzinho Não O meu pai Se calou E pelo seu rosto Foi descendo Um sim Um pranto Que até hoje Eu ainda creio Que de tanto Tanto puro e santo Só Jesus chorou Bateu a porta Com muito ruído Mamãe gritou Desesperada Lá de dentro José José Mas ele não deu Ouvido Saiu correndo E nunca mais Voltou Vamos ver Papai Noé Me transformou Num homem Que a infância Arruinou Sem paz Sem brinquedo Afinal de todos Os brinquedos Os seus brinquedos Não só que sobe Para a alegria Para a riqueza De um menino pobre Que sonha um ano inteirinho Com a noite de Natal Meu pobre pai Mar vestido Para não me ver Assim tão desiludido Pagou caro demais O preço da minha ilusão Num gesto humano Nobre Decisivo Ele foi longe demais Para me trazer Um linitivo Tinha roubado Aquele trenzinho Do filho do patrão Papai Noé Depois de uns tempos Passado Eu até pensei Que ele tinha viajado Mas um dia Num momento De muita sardade Eu encostado Num canto Chorando A minha mãe Também chegou Num pranto E me disse Que ele tinha sido preso E ninguém Ninguém Para absorver Meu pai Aquele pobre réu Se atreveu Ninguém Ele foi definhando 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 Até que Deus Um dia Entrou naquela cela fria E libertou ele Lá para o céu Lá para o céu Lá para o céu Vai perto E agora Depois desse poema Sensacional Do meu amigo Paulinho Vamos chamar aqui No programa Meu grande amigo Grande empresário Do Brasil Sidney de Oliveira É com vocês Meu grande amigo Paulinho Del Ribeiro Meus grandes amigos Teodoro e Sampaio Que honra Que prazer Teres aí Deixa eu só falar aqui Da minha capela Então hoje eu estou fazendo O programa aqui direto Da minha capela Que ainda não está acabado Vocês viram que no altar Aqui falta toalha Nós estamos Finalmente aqui Pernambuco Depois você mostra Um pouquinho os vitrais Aí né Dá pra mostrar Não é Pernambuco Tá Então eu estou aqui Na capela Que eu tenho aqui Na minha residência Que é uma homenagem Que eu fiz A São Frei Galvão Que eu sou devoto De São Frei Galvão E todos os vitrais Que vocês vão ver aí Foram criados Em cima da obra De São Frei Galvão Tá Paulinho Esse poema aí É muito triste Eu quase chorei aqui Fiquei emocionado Aqui com esse poema E principalmente As vésperas aí Daqui a poucos dias Estamos no Natal Então assim Eu não sei o autor Se é você Ou quem é o autor Desse poema Mas é muito triste Bonito e triste E eu acho Que o que precisa Paulinho Hoje a gente vê Aproveitar aí O seu poema Que as pessoas Falam muito Em Papai Noel Você vê A propaganda Na televisão O consumismo É só Papai Noel Pra induzir As crianças E muitas pessoas Às vezes Não tem condições De comprar Presente O sofrimento Como desse poema Mas o que a gente vê Também é que falta É o caso Que eu falava hoje Com meus filhos De mandar cartinha Do Papai Noel Mas é importante Que nas casas Que a pessoa Tenha um presépio Que fale de Jesus Que fale de Deus Que é o dia de Natal É o nascimento De Jesus Então hoje Se esqueceu um pouco isso Se fala só Do Papai Noel Até eu ouvi Essa semana No Sinais do Sagrado Com o padre Reginaldo Mazotti Onde ele falava Olha Eu tenho recebido Muitas fotos Aqui em casa Onde a pessoa Está com uma árvore No Natal Com o Papai Noel E eu tenho visto Poucos presépios Então até na outra Farma agora Esse ano Nós não colocamos Árvore de Natal Eu só autorizei Colocar presépios Para as pessoas Estão perdendo um pouco Eu vejo os países Da Europa Eu tenho ido muito A Alemanha E fui agora Recentemente Há poucos dias Eu estive na cidade De Stuttgart E vi a cidade Muito decorada Em Nuremberg Tudo com muita Decoração de Natal Mas muito A presença Nas empresas Na cidade A presença De presépios E eu acho que é isso Que é importante Bom Eu quero aproveitar A todas as pessoas Que estão nos acompanhando Agora pela televisão E desejar a vocês Um feliz Natal Com muita paz Com muita saúde Agradecer a todos vocês Por esse carinho Que nos deram Durante esse ano Desejar também Um feliz ano novo Apesar que a semana que vem Eu vou estar aqui Para desejar um feliz ano novo Mas que vocês tenham Um Natal Com muita alegria Com muita paz Com muita saúde Com Jesus No coração E a você Teodoro e Sampaio Muito obrigado Pelo carinho Que sempre Vocês tiveram Com a Ultrafarma Nos nossos Ultrabaile Vindo cantar Para as nossas pessoas Da melhor idade Da terceira idade De juventude acumulada Como diz o Dom Fernando Figueiredo Sempre participando Da nossa programação Levando essa música boa Música raiz Música de qualidade O sertanejo autêntico É por isso que você Vocês são sucessos aí Há tantos e tantos anos Eu até Sempre comento Com o Pernambuco Que está aqui na câmera Eu falo Às vezes vem alguns artistas Daqui dois anos Você não vê falar da pessoa E você vê Quanto tempo Teodoro e Sampaio Aí na estrada Eu que já Vi shows de vocês Na minha cidade De Humuarama Há muitos e muitos Anos atrás Porque eu já estou Com 60 anos E hoje Ver vocês aí Com o mesmo sucesso Em todo o Brasil E você ter um tempo aí Para se dedicar À nossa programação E aos nossos clientes Os nossos amigos Então que Deus abençoe Que você Teodoro Que você Sampaio Tenha um feliz Natal Que tenha saúde Que Deus os proteja Dê muita saúde Para vocês continuarem Levando essa música boa Para todo o Brasil E a você Paulinho Ribeiro Del Ribeiro Um feliz Natal A você A sua família A sua filha A todos vocês E muito obrigado Por esse ano Essa programação Você Quantas panelas De comida Não fez aí Ao longo desse 2014 Então que você tenha Um feliz Natal Com sua família E a vocês De todo o Brasil Minha mãe Dona Benedita Meu pai Seu João Um feliz Natal Todos meus irmãos Enfim A todo o Brasil Um feliz Natal A todos Até a semana que vem Na véspera do ano novo Estaremos aqui No Som e Sabor Brasil Fiquem com Deus Ê Sidney Oliveira Obrigado por aquele recado Seu aí Até a semana que vem Né O Teodoro Bom demais Companheiro Amigo Irmão O Sidney Oliveira O Sidney Oliveira Fica assistindo Nós Lá de lá Mas ele fica prometendo Que um dia Vem comer Aqui Almoçar com nós Mas não vem não Uma hora dessa Ele vai vir Né Ele é muito compromissado Mas uma hora ele vem Vem com certeza Aqui ó Sidney Eu tô fazendo Pro Teodoro Sampaio Pro Marcelo Pro pessoal aqui O frango com quiaba Minha moda Né E tomate com quiabos E tomate seco Já vou colocar Esses quiabos aqui Pra dar uma jambrada E daqui a pouquinho Nós vamos chegar juntos Né Esse tomate seco aqui Mas acho que eu já Até vou jogar também Por cima Você sabe que Nós vamos jogar um pouquinho Depois nós jogamos mais Vamos devagar E também Uma coisa que já tá Passando aqui Vai que Vai que acontece Nós não vamos almoçar Esse Arroz Eu tenho que pôr Pro lado de baixo Teodoro E vou botar logo aqui Uma Uns bacon em cima Aqui pra nós Pra dar aquela ajeitadinha Nesse arroz com pequi Né E Paulinho O Sampaio Tá falando pra mim Será que vai começar logo A fila da comida Uma salsinha Uma cebolinha aqui Pra Tá aquela Charme aqui Dá um sabor especial Nesse arroz com pequi E bacon frito Bom, meu compadre Vamos Vamos Cantar uma moda Vamos mostrar um trecho Tem uma moda É o título Não é o título do CD Mas ela tá aqui Nesse CD Do Teodoro Sampaio Que é a cabritinha Cabritinha A cabritinha Quando eu nascia Quando eu nasci a mãe Não tinha leite Eu tive que mamar Nessa danada Ela tá lá na fazenda Até hoje Sabe Faz um trechinho Pra gente Vamos mostrar Quando eu nasci a minha mãe Não tinha leite Não tinha leite